Como instalar um duplex anti-tártaro? Grau de dificuldade, um martelo. Proteja os seus aparelhos domésticos, caldeira e máquina de lavar dos malefícios do calcário, instalando um kit anti-calcário a montante da sua instalação. Uma instalação alcançável em minutos. Irá precisar de um kit duplex anti-tártaro, duas uniões e um tampão de lã de aço, buchas, teflon. Basta ter uma fita métrica, um lápis, um corda-tubos pequeno, uma chave de fendas, um brebequim, uma chave inglesa, uma chave normal, um martelo e uma rebarbadora. Para proteger efetivamente todos os aparelhos conectados à rede de água da casa, o kit anti-tártaro deve ser colocado o mais perto da entrada de água fria da casa. Antes de iniciar a instalação, desligue o aquecedor de água, corte o fornecimento de água e abra duas ou três torneiras de água fria para aliviar a pressão. Pode também drenar a canalização, soltando um conector a ponto baixo e recuperando a água. Um retoque simples. Apresente o seu kit anti-tártaro e delineie o corte necessário no tubo. Com este modelo, corte 50 cm de tubo. Solte a mangueira dos fixadores e corte por rotação do corta-tubos. Rebarbe e raspe a área de junção com lã de aço. Instale uma união em cada extremidade do tubo. Montagem a seco. Engate temporariamente os T's de bypass nas uniões. A torneira principal deve ser colocada no lado da entrada da água. Esta montagem a seco permite localizar os pontos de fixação da platina. Marque com o lápis e retire o kit. Perfure e introduza buchas adaptadas à natureza da parede. Fixar o kit. Coloque o teflon nas uniões de bypass. Engate os T's nas uniões. E aperte as porcas. Fixe a platina com os parafusos. Os consumíveis. Primeiro, coloque o cartucho antilama na direção do fluxo no seu compartimento. Verifique se a junta está no lugar antes de apertar o compartimento na base com a chave fornecida. Faça o mesmo com o cartucho anticalcário. Cada compartimento transparente deve estar bem apertado, mas não excessivamente, pois a junta pode partir e perder a sua eficácia. Recessão da água Deixe as duas válvulas de derivação fechadas e abra a torneira principal do kit. Abra o abastecimento geral de água e verifique se a água flui bem para as torneiras de água fria deixadas abertas. Em seguida, abra lentamente ambas as duas válvulas de derivação e feche a torneira principal do kit. Verifique se a água flui bem pelas torneiras abertas. Teste as torneiras de água quente e feche todas as torneiras. Verifique se existem vazamentos nas uniões e vedações e ligue o aquecedor de água novamente. A manutenção limita-se à substituição dos cartuchos uma ou duas vezes por ano, dependendo dos cartuchos ou do consumo de água. Um equipamento barato, rápido de implementar e que preserva as suas instalações. A manutenção limita-se à substituição dos cartuchos.